Alô, senhor, simplesmente romântico Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar cada um por si Um ponto final às vezes ao começo e ao fim Melhor terminar não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não servem frio Melhor terminar cada um por si Um ponto final às vezes ao começo e ao fim Melhor terminar não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não servem frio Alô, senhor, simplesmente romântico Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não servem frio Melhor terminar não tem mais arrepio Melhor terminar não tem mais arrepio Alô, senhor, simplesmente romântico Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa se você acha que vai me ganhar Esse teu corpo acertou de novo E se imaginou que eu ia por minha saudade na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Alô, senhor, simplesmente romântico Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa se você acha que vai me ganhar Esse teu corpo acertou de novo E se imaginou que eu ia por minha saudade na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, bebê Acertou na mosca, mozão Alô, senhor, simplesmente romântico Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lelelele Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Alô, senhor, simplesmente romântico Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lelelele, minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Alô, senhor, simplesmente romântico Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento, não sente um pico de saudade Tem gente que esquece mais rápido que o flash e voo Mas eu não, eu não, eu não Eu não te esqueço, perverdigo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Coração dela é uma criptonita Alô, senhor, simplesmente romântico Mas eu não, eu não, eu não Eu não te esqueço, perverdigo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Ninguém tem dado super-recaída Alô, senhor, simplesmente romântico Ela tem vinte aninhos, cedo desiludiu E trabalha na esquina da minha rua De top e short, ela vem de carinho Pra uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Quem enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casa Depois de um banho o passado Pouco importa Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da sua rede Sou lá nenhuma Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da sua rede Porra nenhuma Alô, senhor, simplesmente romântico Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Quem enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casa Depois de um banho o passado Pouco importa Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da sua rede Sou lá nenhuma Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da sua rede Porra nenhuma Alô, senhor, simplesmente romântico Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito sob a minha condição Sem descontar em mim Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, 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 pô Alô, senhor, simplesmente romântico Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passa longe de mim Cê já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já correi E a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, pô, pô Assim você acaba me Perdendo Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma foi a cair Nasce outra Lembra que depois da tempestade O sol vem O que te fez pensar Que depois de você Não ia ver Não ia ver ninguém A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha bombou Batira Você vai descer Mente romântica Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe Sabe quando uma foi a cair A cada boca A cada boca A cada boca que a minha boca Põe a língua A cada roupa que a minha bombou Batira Você vai descendo Você vai descendo a posição No ranking de amores No ranking de amores Da minha vida Joguei as nossas fotos Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração foi no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Ah, que aram-me Ah, que aram-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Ah, que aram-me Ah, que aram-me Alô, senhor, simplesmente romântico Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração foi no meu chip E só pra te avisar E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Ah, que aram-me Ah, que aram-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Ah, que aram-me Ah, que aram-me Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Ah, que aram-me Ah, que aram-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que aram-me Ah, que aram-me Alô, senhor Simplesmente romântico Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos Se olhando de lado Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que não tá tudo certo Fiz questão de chegar perto E falei disfarçando um sorriso Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Desse seu amor O meu coração O meu coração Tá totalmente Unido Alão senhor Simplesmente romântico Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos Tá dando uns beijos E olhando de lado Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Apostando na minha decepção Você não me atinge Você não me atinge Você só se ilude Desse seu amor O meu coração O meu coração Tá totalmente Alão senhor Simplesmente romântico Não pegou Você pro glitter Tipo Mesmo Um Deus Você não me atinge Pelo dor Novo Nãoкими Amigo Não vai entrar E pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar na minha vida de novo Pra me bagunçar depois que a minha vó Alô senhor, simplesmente romântico Você ligou o modo, tô nem aí de novo Ache pouco Pra mim que aceita você depois que já pisou Que pra cidade toda já me humilhou Aproveita, é a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar E pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar na minha vida de novo Pra me bagunçar depois que a minha vó Tudo que é bom durar tão pouco Sem você aqui O tempo só maltrata Os dias são ruins A vida tá sem graça Eu não tô bem, perdi o chão Eu não tô bem, perdi o chão Abre essa porta Deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do teu beijo Não achei outro Sentimento assim Ninguém pode apagar E se mesmo assim E se mesmo assim Quiser seguir sozinha E se mesmo assim Seguir outro caminho Não vai embora Não vai embora Tudo que é bom Tudo que é bom durar tão pouco Sem você aqui O tempo só maltrata Os dias são ruins A vida tá sem graça A vida tá sem graça Eu não tô bem, perdi o chão Mas o meu coração Já tatuou você E mesmo sem querer Não me dá opção Não sei se te espero Se ainda me ama Ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta Deixa eu entrar Me dá mais um abraço Pra gente lembrar O gosto do teu beijo Não achei outro Sentimento assim Ninguém pode apagar Abre essa porta Deixa eu entrar Me dá mais um abraço Pra gente lembrar O gosto do teu beijo Não achei outro Sentimento assim Ninguém pode apagar E se mesmo assim Quiser seguir sozinha E se mesmo assim Seguir outro caminho Não vai embora Não vai embora E se mesmo assim Quiser seguir sozinha E se mesmo assim Quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora Não vai embora Poder chegar e sair Mas você deve ter jogado Praga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair Eu não quero sair Mas nenhuma delas Tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Falando senhor Simplesmente romântico É, olheu aqui Na vida de sorrir o que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair Na vida de solteiro O que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas Tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas Tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Alô senhor Simplesmente romântico Não precisa me apontar o dedo É nossa culpa ou o amor tá morrendo Falando assim parece que não quer mais Não dou dois dias Sei que vai voltar atrás Baixo o tom de voz Respira fundo Esse desespero eu já conheço Esse sentimento aí é medo De cada cinco brigas nove por ciúme Você não colabora não Perde o costume De me deixar mal Sem reação Levanta o pé Cê tá pisando no meu coração De cada cinco brigas nove por ciúme Você não colabora não Perde o costume De me deixar mal Me deixa mal Sem reação Levanta o pé Falando assim Falando assim parece que não quer mais Não dou dois dias Não dou dois dias Não dou dois dias Não dou dois dias Sei que vai voltar atrás Levanta o pé Cê tá pisando no meu coração Cê tá pisando no meu coração Cê tá pisando no meu coração Mas ainda vem a solidão Que te lembra Foi muito errado a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu 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 A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Alonzinho, simplesmente romântico Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Foi muito errado Foi muito errado a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu, que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, mente romântica Morei um tempo no fundo do poço, só Deus sabe do meu sufoco O que eu perdi pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco E inventei sem você Só que apaixonado não pensa, amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado, não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Alô senhor, simplesmente romântico Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu perdi pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco E inventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Alô senhor, simplesmente romântico Na cama Olhando Pro teto Imaginando porque a gente não deu certo Só viro Pra me fazer adormecer sozinho Eu nem carrego meu celular Pra não saber com quem que ela tá Pra não saber com quem que ela tá Faz um favor Não aparece nos meus sonhos Se não for pra fazer amor Tô tentando esquecer que a gente terminou Tô tentando esquecer que a gente terminou Tô tentando esquecer Que a gente terminou Alô senhor Alô senhor Alô senhor, simplesmente romântico Alô senhor, simplesmente romântico Ô manも Alô senhor, 그래도 amor Alô senhor, sempre romântico enser Tô tentando esquecer que a gente terminou Faz um favor, não aparece nos meus sonhos se não for pra fazer amor Tô tentando esquecer que a gente terminou Tô tentando esquecer que a gente terminou Alô senhor, simplesmente romântico Com um sorriso cativante E esse perfume que confirma Que não tem jeito de fugir mais Nesse amor que eu sinto aqui Talvez eu esteja exagerando um pouco Mas eu sei lá quem vai saber Talvez tenha sido esse seu toque Só sei que pertenço a você Não sei se isso é amar Só sei que assim você me tira o chão Se é sim ou não Pode falar Pois só você pode me salvar Coração em chamas Coração em chamas É isso que eu sinto Eu venço o medo Se for prosseguindo se for pra seguirmos E se for errado Vou nos chamar de perdidos Mas desde que fale Não dê ouvidos Agora te chamo Pra dizer te amo Me dei a você Na sua perfeição Perco a direção Coração em chamas Coração em chamas Coração em chamas Que não tem jeito de fugir Que não tem jeito de fugir mais Nesse amor que eu sinto aqui Talvez eu esteja exagerando um pouco Mas eu sei lá quem vai saber Talvez tenha sido esse seu toque Só sei que pertenço a você Não sei se isso é amar Só sei que assim você me tira o chão Se é sim ou não Pode falar Pois só você pode me salvar Coração em chamas É isso que eu sinto Eu venço o medo Se for prosseguindo se for pra seguirmos E se for errado Vou nos chamar de perdidos Mas desde que fale Não dê ouvidos Agora te chamo Pra dizer te amo Me dei a você Na sua perfeição Perco a direção Coração em chamas Coração em chamas Ah, tá parecendo um déjà vu Você querendo ir embora Eu já conheço essa história É, e eu te conhecendo bem Tá tudo dentro do normal Já vou antecipar o final Daqui dez segundos eu vou ouvir bater a porta Em trinta segundos na primeira esquina vai dar a volta E aí Em um minuto vai estar aqui Tá querendo sumir da minha vida Desse jeito você se complica Nessa história só acredita Quem não conhece é o histórico de recaída Tá querendo sumir da minha vida Desse jeito você se complica Nessa história só acredita Quem não conhece é o histórico de recaída Se quer um conselho Se quer um conselho Como fica Alô senhor Simplesmente romântico Ah, tá parecendo um déjà vu Você querendo ir embora Eu já conheço essa história É, e eu te conhecendo bem Tá tudo dentro do normal Já vou antecipar o final Daqui dez segundos eu vou ouvir bater a porta Em trinta segundos na primeira esquina vai dar a volta E aí Em um minuto vai estar aqui Tá querendo sumir da minha vida Desse jeito você se complica Nessa história só acredita Quem não conhece é o histórico de recaída Tá querendo sumir da minha vida Desse jeito você se complica Nessa história só acredita Quem não conhece é o histórico de recaída Se quer um conselho Alô senhor Simplesmente romântico É, bruto sensual Aceita, amor Tá meu bem Quando pensei te deixar Já era seu passado Quando pensei te trocar Eu já nem era mais lembrado Calma não seja pra mim Essa menina tão má Essa menina tão má Sei que a vida te ensinou a ser A primeira na última Quando resolveu me trair Seu chifre já dava volta Quando começou a mentir Acreditava em meus contos de fadas Acreditava em meus contos de fadas Quando resolveu me trair Eu te enfeitava com amor e honra E agora que desistiu Perdão A história é outra Alô senhor Simplesmente romântico É, bruto sensual Aceita, amor Tá meu bem Quando pensei te deixar Já era seu passado Quando pensei te trocar Eu já nem era mais lembrado Calma não seja pra mim Essa menina tão má Sei que a vida te ensinou a ser A primeira na última Quando resolveu me trair Seu chifre já dava volta Quando começou a mentir Acreditava em meus contos de fadas Quando resolveu me trair Eu te enfeitava com amor e honra E agora que desistiu Perdão A história é outra Quando resolveu me trair Seu chifre já dava volta Quando começou a mentir Acreditava em meus contos de fadas Quando resolveu me trair Eu te enfeitava com amor e honra E agora que desistiu Perdão A história é outra O que você se enfeitava com amor e honra Eu te enfeitava com amor e honra E agora que desistiu Eu te enfeitava com amor e honra Eu te enfeitava com amor e honra Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri